Boa noite, povo! Vamos ver se está saindo o som direitinho. Vê, Val, se está saindo tudo certinho. Estou aconectando. E aí, povo, depois de um longo e tenebroso inverno, Zé está de volta. Esperar chegar o povo, que agora o povo não sabe que vai cedo hoje, né? Né, Val? O povo não está sabendo que hoje começou mais cedo. Então, enquanto isso, nós vamos aqui dando... Nós vamos aqui dando uma ajeitada, colocando as tintinhas, alisando os pincéis. Boa noite, meus amores! Bora matar a saudade de ver o Zé aqui pintando para nós ao vivo. Então, gente, hoje nós vamos fazer uma paisagem que nós não fizemos aqui ainda. Tomara que dê tudo certo, né, gente? Vamos fazer aqui uma noite, né, com chuva. É uma coisinha meio... Não é muito fácil, mas a gente vai tentar. Boa noite, Nair Santana. Quanto isso, a Val. Queridos professores, hoje será uma live bem diferente. Estou ansiosa para ver. Já estamos aqui. Boa noite. Marli Moreira, boa noite. Gente linda. Boa noite, Marli. Marisa Rodrigues, boa noite, queridos professores. Boa noite. Marisa, Luzia Fonseca, olá, boa noite. Baldo, Baldo, boa noite, Zé Arantes e Val, boa noite. Ângela Regina, boa noite, Val e Zé e a todos. Boa noite, Ângela Regina. Vanil de Leite, boa noite, Zé, Val e todos. Eu estava com saudades da live. Pois é, gente. Já tivemos aí com uma gripe muito forte, né, Val? Ficamos vários dias aí. Eu ainda estou. A Val ainda está, ainda. Aí deu aquela desmotivação, aquela... Todo dia dor de pescoço, dor de cabeça, dor disso, dor daquilo. Não tivemos ânimo, mas... Passou, né? Zé de Fátima Almeida, boa noite, Zé e Val. Faz tempo que não acompanho vocês. Estou de volta. Seja bem-vindo, Zé. Janelinha, para o povo ver nós. Lia Santana, boa noite, meus queridos. Boa noite, Lia. Isabel Henrique, boa noite. Zé Arantes e Val. Está sumidinha. Está sumidinha. Já dei o meu like. Está bom? Obrigada. Boa noite, Isabel. Angélica Hidalgo. Boa noite, queridos. Boa noite, Angélica. Melo Artes Brasil. Boa noite a todos. Bora lá. Bora lá. Bora lá, gente. Bora cá. Clique aí no joinha para o Zé. Zé gosta de joinha. Deixa um legal aí para o Zé, que o Zé é legal também. É joia, que é joia. Quem não tiver ativado o sininho, ativa aqui. Sempre que tiver novidade, o YouTube avisa para vocês. Eu estou colocando as tintas aqui, já porque eu vou falar o nome das tintas, gente. Sueli Matoso, boa noite, Val e Zé. Boa noite, Sueli. Oi, Sueli. Tudo bem? Que bom ter você aqui. Nossa. Sada Saber, boa noite, Zé e Val. Boa noite, Sada. É isso aí, gente. Olha o que você lê e fala. Melo Artes. Oi, Zé e Val. Oi. Pronto? Então, gente, nós vamos pintar aqui uma noite. Eu estava pesquisando na internet as ideias, porque a gente cria as coisas. Mas tem hora que a gente quer ver novidades para dar uma inspiração. Então, eu achei uma paisagem, uma luz muito linda, uma coisa muito bonita. Daí eu não vou fazer igual, eu mudei. Mudei. Mas eu estou inspirando em uma pintura que tem aqui, que eu achei na internet. E que nós não fizemos ainda aqui. Que é uma noite com chuva, uma pessoa andando com guarda-chuva. Então, nós vamos fazer ela. Eu já deixei o risco, não esse que está aqui. Eu já deixei o risco para vocês, na descrição do vídeo. Para vocês irem procurar, baixar, quem quiser acompanhar. Então, nós vamos começar. Eu coloquei aqui azul. Deixa eu ver que azul que é esse aqui. Azul da Prússia. Preto, branco, amarelo, limão. Um pouquinho de sépia, um verde e um carminho. Eu vou começar, gente. Como tem um foco de luz aqui, nós vamos começar pela luz. Vou fazer aqui o ponto luminoso aqui. Vou abrindo aqui e tal. Praticamente, vou apagar todo esse risco aqui. Para ficar mais fácil, né? Porque a gente começa sempre pelo ponto culminante. Então, eu vou pegar o branco, um pouquinho de amarelo e limão. Mas um pouquinho só, gente. E vou colocar aqui. Que aqui vai ser o ponto culminante, né? O ponto de luz extremos. Extrema. E agora, gente, eu vou abrindo. Eu vou colocando um pouquinho de azul, um pouquinho de marrom. Aqui vamos fazer uma corzinha meia. Nós vamos abrindo. Então, recapitulando aqui. Nós tivemos com uma gripe muito forte, gente. Pegamos uma gripe aí e ficamos vários dias. E a valve ficou pior ainda. Febre, é não sei o quê e tal. Daí nós não tivemos muito ânimo, né? Chegava no dia da live com a dor de cabeça. Aquela coisa ruim. E a gente não gosta de ficar reclamando, né? Tipo assim, a gente não gosta de chegar aqui. Essa hora já está com dor de cabeça. Às vezes a gente fala, mas sempre falando. Aí fica chato. Então, a gente foi meio que levando aí no peito. Olha aí, como é que está a minha garganta. Eu já melhorei bem até. A Valca ainda está meio com uma barquinha ali. Então, a gente vai fazer aqui um ponto combinante de luz. E deixa eu pegar um outro pincel aqui. Porque é ali que está. Toda a luz da nossa tela vai partir desse poste aqui. Eu até vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Porque eu quero que seja uma luz meia forte. Ana Oliveira, boa noite. Linda atriz, boa noite mestre. Boa noite, linda. Boa noite, que bom. Participar. Ângela, Regina, Val, Zé, Melhoras. Deus abençoe vocês. Amém. Então, vamos lá, gente. A gente vai ampliando, abrindo. Conforme vai afastando da lâmpada, vai diminuindo a intensidade da luz. Isso aí é evidente. Então, um pouquinho de sépia com um pouquinho de azul. E um pouco de branco aqui. Vamos fazer uma cor. Que vai ser a cor que vai abrindo aqui. A lua. Não é a lua, não. Isso aqui é um poste. Então, a gente coloca ainda um pouquinho, uma nuancesinha de amarelo. Então, nós tivemos aí, posteado de pato. Mas, já está passando. A gente vai abrindo. E vai intensificando um pouquinho mais o escuro. A gente vai escorrecendo. Eu vou tampar aqui tudo azul risco, porque vai ficar mais rápido para mim fazer. Boa noite, Rosemary. Nisse Pintura, boa noite. Esse azul aqui, gente, a gente tem que dar uma queimadinha nele com um pouco de sépia, porque ele não é um azulão. Vamos pôr mais sépia. A gente vai abrindo. Quem for fazer a pintura olhando no vídeo, você pode ir fazendo isso e deixando aqui o espacinho da árvore. Eu não vou fazer isso, porque vai demorar muito. Entendeu, gente? E hoje, gente, eu quero ver se eu consigo terminar a escola. Vamos ver. Um pouquinho mais de sépia. Marli Moreira, como foi feita essa base preta. É uma tinta latex mesmo que eu passei aqui. Qualquer tinta. Pode ser uma tinta acrílica. Se vocês não tiver pressa, vocês podem passar tinta óleo, que é melhor. Vocês pegam a tinta óleo mesmo e passam ela. Só que a tinta óleo demora para secar, né? Vocês passam secante, esperam uns dias aí para secar. E depois vocês pintam em cima. Eu gosto de passar o preto quando eu vou fazer uma paisagem meio noturna, assim. Então, gente, eu estou editando um vídeo bem legal aqui, que é a outra parte do nosso curso de paisagem lá. Eu não dei o tempo de fazer esse final de semana. Boa noite, Aldete. Mas é um vídeo muito bacana, porque eu estou fazendo todas as situações de paisagem. E eu estou editando ele para vocês, porque eu prometi que eu vou fazer os vídeos agora do curso editado. Para ficar mais bem explicado. E o tema é chuva também. Uma paisagem com chuva, só que não é cena noturna. Para me envolver bem. Pode ler, Val. Ou você não está querendo dar a boca? Estou lendo para todo mundo já. A Val está tossindo muito ainda. Eu vou tirar um pouco o azulão. Não quero que fique tão azulão a paisagem. Deixa eu ver se eu acho um pincel aqui. Acho que eu vou pegar um pincel grandão, que está ali fora. Pera aí, gente. Eu gosto de usar um pincel ali. Não quero que fazem um pincel ali. O pincelzinho bom é esse? Lá está o museu, olha lá. Lá até eu limpar vai demorar muito. Olha esse aqui que já está limpo. Mas aquele lá é diferente, né? É. Olha gente, uma brocha. Eu vou fazer uma corzinha aqui. Aí, agora sim, gente. Eu vou tirar um pouquinho do azul com um pouco de sépia. Eu vou tampar tudo. Vou tampar todos os desenhos. Eu vou tirar um pouco de sépia. Eu vou tirar um pouco de sépia. E aí a gente vai rodopiando em volta da luz. Conforme vai afastando, a gente vai deixando mais escuro. Essa parte aqui é a parte mais chata. E o resto também. A Val está com a gargantinha ruim, não está podendo falar muito. Vai, né? Estou compartilhando. Então, eu estou colocando um pouco de sépia misturada aqui com azul para tirar o azulão. Não quero que fique muito azulão, não. Praticamente, eu vou tampar todos os desenhos. Ué, como é que eu releio aqui no maré? Sem querer. Mas deu, ficou bom. Então, essa parte aqui é a mais chata, porque a gente tem que deixar bem suave. Boa noite, Sueli Figueiredo. Romildo Moreira, boa noite. Chegando e já dando joinha. Obrigada. Lu Belucci, boa noite, Zé. Boa noite. Eu já estava com saudade. Beijo, Lu. Desenhando o que der na telha. Cheguei agora, mestre. Olha lá. Mas ainda não está na hora de receber o bilhetinho. Saudete Cândido, boa noite. Ah, já falei isso. Domingo Sávez, deixei meu legal. Obrigado, Domingo. Boa noite comigo. Obrigado, Domingo. Obrigado, povo. Então, nós estamos meio urucubaquento, mas nós estamos a firme... Quer dizer... Parece mais firme que palanque no brejo. Não é, Val? Mais firme do que palanque no brejo. Vamos pôr mais sépia aqui. É só terminar, gente. Esse fundo aqui que já vai adiantar o negócio. Que o negócio vai... Vai andar. Jean, Chiro, boa noite. Eduardo Figueiredo, boa noite. Zé e Val. Que bom ver vocês, meus mestres. Abraços a todos. Obrigado. Como é que é o nome dele? Falou, eu esqueci. Eduardo Figueiredo. Obrigado, Eduardo Figueiredo. Então, é isso, gente. Quase lá. Vocês viram que chato que é fazer o fundo? O negócio não vende. Não vai? Sépia. Mas eu vou colocar um pouquinho de azul também. Porque não pode ser também tão sépia assim, né? Com a nuância azulada. E aí? Falta pouco. Para comemorar. Um pouquinho de branco para a gente clarear um pouquinho, né? Porque está muito escurão. É não, Domingos. A gente tem colocado um vídeo, live. A gente tem feito bem pouco. É, eu coloquei uns vídeos, gente. Para não deixar sem conteúdo para vocês. Porque a gente tem vídeo já pronto. De vez em quando, a gente já posta aí. Lembrando que eu estou colocando vídeo. Tem alguns... Eu coloquei um para... Eu coloquei um vídeo para membros. Vip, meus membros estão tendo vídeo lá, sim, gente. Só que eu vejo que muita pouca gente está vendo esses vídeos, membros. Vocês têm que ver, gente. Eu coloco o vídeo exclusivamente para vocês que são membros lá do canal. Aí, os pessoal têm que ir lá ver. Agora, nós vamos descer aqui. Com essa mesma cor. Só que agora... Um pouquinho mais claro, né? Os pincelão aqui para render. Então, eu estou editando um vídeo aí, com bastante explicações para vocês. Nós vamos fazer... É um vídeo que seria o vídeo de sábado agora. Como eu falei, nós não fizemos muito bem, mas nós não fizemos. Eu não fiz, não cheguei, não terminei. É um vídeo de continuação do curso da paisagem. Só que agora a situação é a chuva também. Só que não é a noite, é de dia. Porque a gente vai... Eu vou pintar nessa sessão de curso aí, todas as situações de paisagem. Pintei a praia, depois eu vou pintar o monte de barco, de novo. Todos os... Vou pintar um casario. Então, a gente tem que ter todas as situações... Todas as situações de paisagem que a gente vai fazer. E eu estou editando para ficar bem fácil, bem... Bem explicadinho, para ficar bem... Aproveitar bem o vídeo. Aí, essa semana já vai estar lá. E alguns dos vídeos... Eu deixo privado, gente. Eu privo ele para quem é membro VIP. Ou membros, né? Todos eles têm os seus... Então... Quem é membro aí, vocês têm que ir lá ver. Eu estou vendo que o pessoal não está me indo ver. Eu estou um pouco quieta, gente. Eu não posso falar muito. A Val está com... Ela está com tosse ainda. Eu tenho asma e parece que está voltando. Sei lá. É assim mesmo. Val, se você quiser deixar, eu fico aqui. Eu li os comentários. Eu estava tomando os remédios. Os remédios estão fazendo mal. Amilson Gomes. Boa noite, mestre Zé Arantes. Grande abraço. E boa noite, Val. Boa noite, Amilson. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Que lindo que está ficando esta pintura, Zé. É, né? Então, nós vamos fazer uma pintura hoje que nós não fizemos ainda, gente. Hoje eu vou usar aqui o pincel de pelo de lobisomem. De lobisomem portado. Porque o que nós fizemos é esses aqui que nós fizemos. A Marli Moreira está perguntando assim. Zé, você vai fazer a pintura de rio? Nós já fizemos de cachoeira. Ela quer de rio, Zé. Olha, essa sessão de paisagem vai ter todos os tipos. Eu não quero deixar nenhuma dúvida. A minha intenção, gente, é assim. Um dia o Zé Carlos morrer... Se um dia o Zé Carlos morrer... Ela vai falar pontinho. Ele deixou tudo o que ele sabia. Paisagem, rio, cachoeira, passarinho, flores, tudo. Então, esse é o objetivo. A gente vai fazer umas árvores lá atrás. Simular só. Eu estou usando o CEP com um pouquinho de amarelo. E a gente vai fazer aqui uma simulação. Lá atrás. Como se estivesse mato lá. Mas só que está ofuscado. Porque nós vamos fazer uma chuva aqui. Parece sol. Parece uma lua isso aqui. Mas não é uma lua. Isso aqui vai ser um poste de luz. Daqui a pouco vocês vão ver. A expectativa é que vai ficar muito lindo. Vamos ver se... Eu que vou comprar esse quadro do Zé. É, Vó. Então, ele já é seu. Eu sempre quis um quadro assim. É? Da noite. Com chuva. Um guarda-chuva. Pois é, né? Nós fizemos de tudo aqui. Menos isso. Você vai botar só uma mulher. Bota um homem abraçando uma mulher. Não, não complica, Vó. Posso até fazer. Mas aqui na live não vai dar tempo, né? É só os traços assim. Não precisa... Muita coisa. Mora. Isso aqui mesmo. Não sei se vai dar tempo de nós terminar. A gente vai simular. Vamos simular lá umas árvores lá atrás, né? Joalice Joinha. Boa noite, Val. E Zé Arante. Deus abençoe nossa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu amor. Boa noite. Ainda estamos com gripe. Amilson Gomes, Val. Você está doentinha. Melhoras para você. Obrigada, amiga. É por isso que a gente ficou meio sumido esses dias, gente. Pegamos uma gripe forte aí. Febre, tudo. Tanta coisa. Esté Moreira. Boa noite, Zé. Val e a todos. Boa noite, Esté. Desenhando o que der na telha. Pensei que era a lua cheia. Já ia pedir para o mestre desenhar um lobisomem na tela. Oh, meu Deus. Não é a lua cheia, gente. Nós estamos fazendo... Logo vocês vão começar a perceber o que vai ser. Compartilhem, gente. No Facebook de vocês. Compartilhem. Nos grupos. Que o Zé goste de... Agora que nós desacostumamos o povo, nós ficamos um tempo sem fazer as lives. Bom, gente. Agora nós vamos fazer aqui uma... Um... Capim. Aqui o... O pincel escafetado, hein? O pincel escafetado, hein? Falar... Poxa... Até que enfim... Vai sair alguma coisa. Esse quadro aqui, gente... Eu estou com uma expectativa... Que vai ficar bonito pra caramba. Vamos ver. Vamos ver. Então... Vai sair um poste. Vai sair um poste. Vai sair um poste. Vai sair um poste. A gente pode pôr o dedo também. A gente pode pôr o dedo também. A gente pode pôr o dedo também. A gente canta. Boa noite, Elias. Obrigado, Elias. Peguei uma gripe forte essa semana também. Ô, amiga. Lia Santana. A gente sente a falta de vocês. Ô, minha querida. Obrigada. Naval Karim Lovely Naval From From Barim Artista Good night Marisa Rodrigues Estou assistindo Danielzinho Beijos e abraços De São Luís Maranhão Beijo meu filho Daniel teu filho Seja bem vindo a nossa live Fique à vontade Um beijo para Maria Helena Cidalaia Boa noite Zé e Val Boa noite Fátima Gomes Boa noite Val e Zé Boa aula para todos nós Obrigada Artesanato em Ação Boa noite eu sou a Leonice Oliveira Seja bem vinda Leonice Boa noite Obrigado Leonice Pela presença Tem uma coisa que eu fiz aqui Que eu vou ter que arrumar Gente Boa Só assim Se deixar já fica legal Né Pois é Só se deixar assim Fica bacana Já Minha amiguinha Shirley Chegou também Boa noite meus amores Boa noite minha querida Boa noite Shirley A Sada A Sada Sada está dizendo Que esse reflexo está um show Olha aí Shirley Que tela linda Que o Zé está fazendo A Shirley também gosta desse estilo Nós temos que fazer aqui Uma coisa legal Vamos ver Marta Muller Boa noite Nelson Antônio de Souza Boa noite Zé Arantes e Val Boa noite Nelson Boa noite amigo Eu sei que o negócio não é fácil A gripe Rapaz do céu Eu fazia muito tempo Eu garganteava né Val Que eu não pego gripe né Que eu não sei o que Porque isso Porque aquilo Porque o Zé é foda Porque eu não treino Nunca peguei gripe De repente Com a morri aí Esses dias de febre Mas eu matei a saudade Gente Porque eu Eu Nelson eu quero Tá bom Nelson Maria Raquel Boa noite Val Zé está ficando muito lindo Parabéns Obrigada Elenilza Boa noite meus lindos Boa noite Elenilza Leda Rodrigues Boa noite meu Casal favorito Boa noite querida Linda atriz Vocês dois Alegam as nossas vidas Nossas noites Obrigada linda atriz Shirley Vocês estão melhor Eu ainda estou bem Mas a gente está Levantando já Com Com tosse E umas coisas Eu já estou bem Menor A Val ficou pior Que eu gente Eu só fiquei indisposto Mas uma preguiça Tão grande Olha só Ficava quietinho Eu botava a mão Na testa do Zé Estava febrânea Foi foda Foi foda Ficou molinho Mas Eu fico dando crise Dando crise de asma Eu fico cansando Assim Aí toma um remédio Tem que suspender Porque dá outra coisa Ei A Val ficou bem A Val ficou bem ruim E ela só queria dormir Né Val É uma dormição Que só Está dos remédios E eu já sou Dorminhoca Né Pois é Eu estava vendo Que a Val Ia passar o resto da vida Dormindo Mas estamos melhorando Já Shirley Já estamos pegando Aqui no pincel E adiantando as coisas Logo logo Vai ter foto Foto das pintanças Mas Agora vai passar Essa fase De Urupaka Nós já vamos Começar a fazer As coisas É a bela adormecida Né Shirley Com o vestido vermelho É a gente vai Não vai fazer aquela pintura Assim perfeita Perfeccionista A gente vai fazer Uma pintura Meia Impressionista Aqui Mas Bonita Claro Né Meia impressionista O Nelson Estou vendo Que terei que expor Os quadros Que adquiri do Zé Sou fã Da obra do Zé Qual Fotos As fotos Daqueles quadros Grandões Os quadros Que estamos fazendo É que Ele já ficou com alguns Daqui a pouco Ele vai fazer Exposição Antônio José Gomes Adoro pintar tela Moro em São Paulo Boa noite Antônio José Gomes Boa noite Amigo Ganhou uma patrocinadora Zé Júlia Vigina Vigina Então gente Mas vocês vão ver os vídeos Porque tem vídeo Tem quase 100 vídeos Exclusivos para o membro Aplausos Aplaudindo a nossa nova patrocinadora Obrigado Seja bem-vindo E eu vou postar mais vídeos Para vocês lá Vez o outro Eu posto Para vocês terem uma ideia Quem for membro VIP Vai ter acesso A mais 100 vídeos Além desses um Que já estão aí O Zé está editando bastante É Eu estou editando Alguns eu deixo A privada Alguns eu deixo Público mesmo Porque também Não posso deixar tudo Tudo privado Para os membros Isabel Henrique Oval Não vai ter mais História E é muito divertido Vai ter Meu amor Deixa a gente se recuperar Um pouquinho Precisamos de inspiração Maria Lopes Boa noite Val Está ficando muito lindo Mãos abençoadas Obrigada Maria Lopes Um beijo Para você Obrigado Gente Clenilda Afonso Boa noite Amigo Boa noite Amiga Está dando boa noite Boa noite Como é que é o nome Que você falou Clenilda Boa noite Clenilda Obrigado Pela presença Beijos para você Também Clenilda Além do reflexo Só que eu errei Aqui uma coisa A gente não tem feito live Mas estamos postando o vídeo Toda semana Preparando o vídeo Para vocês No sábado Agora não vou fazer live mais Eu vou fazer Assim É vídeo Só que Às vezes atrasa Porque editar o vídeo Já é diferente Uma live Gente A gente vai Faz a live aqui E pronto Agora para a gente editar um vídeo Não Você grava o vídeo Daí você vai cortando o vídeo Depois a gente tem que editar o áudio Separadamente Porque A gente tem que O vídeo editado Ele fica melhor Ele fica mais bem feito Mais bem explicado Ele fica mais detalhado Só que Não tem aquela interação Momentânea E também Demora A gente não faz assim Rapidinho A gente explica melhor Quando é um Quando é um vídeo editado Então E eu vi que o pessoal gosta Dos vídeos editados Lembrando que Isso aqui é um quadro Um pouco Meio Meio Impressionismo Não é bem Bem Não é um quadro assim Perfeito Realista Ele tem Claro A gente tem que fazer as luzes Certo Mas Olha só Quadro vendido O quadro já está vendido É? Já Que legal Obrigado Quem comprou Nelson Ô Nelson Obrigado 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 Nelson Cliente especial Ele já comprou vários Obrigado amigo Maria Maciel Boa noite Nossa Val Que linda tela Fala pro Zé Que amei Eu agora Eu agora A arte de vocês Sou admiradora de vocês Beijo pra vocês Obrigada Maria Maciel Beijo pra vocês também Pra você também Bete Santos Boa noite Zé e Val Que cena linda Esta pintura Parabéns É Obrigada Bete Crenilda Afonso Mas Bom Eu também andei De correria É amiga Maria Otília Boa noite Val e Zé Porque vocês Diminuíram as lives Muitos trabalhos É Gripe Virose É né Pegamos Nós diminuímos as lives Mas nós estamos postando Sempre Vídeos Às vezes Dois por semana É posto até mais Não Mas quarta-feira Já vai ter live de novo É E essa semana Eu ainda vou fazer Se meus amigos De pintura em tecido Não fizerem Na sexta Eu vou fazer Só que tem um detalhe Gente Eu vou fazer as lives Sete e meia agora Não vai ser mais oito horas Isso porque Tem muita gente aí Que Que assiste Assistir Agora Não sei Que ele Mora no exterior E lá Às vezes ele fica com sono É tarde Para nós aqui é cedo Para ele é tarde Então eu falei Eu vou E também tem essa Bendita novela aí Que está todo mundo Só pensa em novela Então Eu não quero concorrer Com a novela Clenilda Afonso Amo esse tema O Nelson Oba A tela já é minha A Sheila Parabéns para o comprador A Sheila A Sheila A Sheila disse que é para você Fazer o cabelo da mulher Louro Mas está debaixo da sombrinha A Sheila Está na sombra Não tem como Está de noite Quando secar Nós botamos um loirinho lá Mas vamos pôr Então Já que é o É o nosso comprador Que exigiu Val É Não É a Sheila É a Sheila Teca Matos Boa noite Zé Boa noite Val Boa noite Tequinha Coloca ali Uma nuance Uma loira Só que tem que ser escuro Deus abençoe você também Teca É Melhor se Zé Esse horário Qual? Acho que você começou Um pouco mais cedo Né? Maria da Penha Boa noite Meus queridos amigos Val e Zé Carlos Boa noite Maria da Penha Maria Otília Eu Eu acompanho sempre os vídeos É que é muito bom Ouvir vocês Me sinto em família Ô meu amor Obrigada Não Mas a gente vai fazer Sempre live Só que a gente vai Diminuir um pouquinho Sabe? É Porque a gente fazia Duas vezes na semana Vai ficar uma semana Uma vez Mas assim A hora que der na telha Também A gente tiver inspirada A gente também vai fazer Por isso que tem que deixar O sininho Ativadinho Aí Tudo certinho Que aí o Youtube Avisa vocês A hora que a gente tiver aqui Aprontando qualquer coisa Eu vou fazer as lives Toda quarta Vou continuar Só se acontecer Porque às vezes não dá Claro Aí vai ser toda quarta Sete e meia agora Ou se vocês acham Que é sete horas melhor ainda Acho que sete e meia mesmo Não é Val? É Acho que sete horas Sete e meia tá bom É né? Uhum É sete e meia Perdão Sete e meia assim Que o pessoal já tá em casa A gente Nós mudamos pra oito horas Posso falar muito É que oito horas O pessoal já estão de volta Do serviço Quem mora em cidade grande Antigamente Quando começamos a fazer os lives Era sete horas né Val? Era Mas eu vou voltar Pra sete de novo gente Porque eu acho Que é sete horas O Zé pintou o cabelo Da mulher de loiro mesmo Chile Mas só dá pra ver Numa tela grande No celular A gente não vê Porque é pequenininho Obrigada Esther Obrigada Maria da Penha Ué É verdade Nelson A exposição ficou maior É só uma silhuetinha né A gente não vai fazer Tão perfeito É um É um É um Pressionismo Que eu tô fazendo aqui hoje Aí eu acho tão precioso Uma pintura assim Eu amo gente De paixão Adoro A gente olha Por uma tela assim Dá Dá uma inspiração Sei lá Parece que vem lembrança Transmite algo pra gente É né Agora que vai ficar bonito Porque agora Vamos fazer os detalhes da frente Pois é Clenilda Vê lá na TV Pra você ver Que bonito que tá Cadê Aqui Oval Eu nunca pintei Esse tema né Aqui Na live não Eu já pintei Gente Mas não aqui na live Não é Teca Parece que tá muito frio Dá essa sensação Lembra a cena de filme Sara Dias Boa noite Val e Zé E a todos Boa noite Sara Aqui já tá friozinho Gente Também Mas tá gostoso Pra dormir Maria Angélica Boa noite a todos Boa noite Maria Angélica Margarete O tecido da tela É preto Não O Zé fez um fundo preto Na tela Antes de iniciar a pintura É E deixou secar Vanil de leite Para o senhor Zé Arantes Eu ainda não conheço Pessoalmente Ah é verdade Só eu né Amiga Quem que é Vão Ela veio aqui Mas você tava dormindo Ah é gente Eu fico a noite toda Fazendo as coisas Eu só acordo No outro dia Depois das Demora muito pra acordar Onze horas Meio dia A gente conversa com ele E ele tá dormindo Falando Eu gosto de escrever E tem que ser a noite Não tem outro jeito Se for fazer isso Durante o dia Não consegue Inspiração Dia nenhum Fica todo mundo Querendo Parece que é Parece que é só Começar Já começa Maria de Lourdes Almeida Boa noite Linda noite Gilmar Cochem Boa noite a todos Queria deixar meus parabéns E muito obrigado Por compartilhar Seus conhecimentos Nós que agradecemos A sua presença aqui Nós é que somos grato Pela presença de vocês Por tudo Tá bom Cleonilda Cleonilda Deixa eu pegar aqui Um pouco de tinta Vou pôr aqui Um laranjado de cádmio Pra gente fazer aqui Umas Quando a gente não tá bem Gente Quando a gente não tá inspirado E que a gente vai pintar Sai Sai algo Sabe Mas Não sai Aquilo que a gente imagina Aquilo que a gente quer Às vezes até a gente se perde Então Dependendo da situação Assim É bom que a gente esteja Bem espiritualmente Não esteja sentindo dor Pra poder pegar Pincel Tinta Tem coisas que a gente Tá sentindo Às vezes E que a gente começa A pintar Aquilo passa Né E a gente Consegue produzir algo Bem bonito E tal Mas tem coisa Que atrapalha A gente Não dá pra seguir Não dá pra fazer Dor de cabeça Então Se tiver com dor de cabeça Não tem jeito A única solução É tomar um remedinho E deitar lá Quietinho Inspiração Então Já era Né Val Obrigada Obrigada Márcia Silva Boa noite A todos Que lindo Obrigada Márcia Então Gente Aqui Quando está longe Assim A gente Faz menos Intenso Essa luz Eu vou colocar Um escuro De um lado Vamos ver se vai dar certo E um claro Do outro Vamos ver se eu vou conseguir O efeito Tá gostando Tá gostando Val Muito Agora A gente vem fazendo Aqui Boa noite Marilene Leite Como sempre Arrasando Super parabéns Obrigada Amiga Obrigado Gente Um quadro Impressionista Eu ainda não achei O pincel certo Deixa eu ver se isso aqui É bonito Dá até vontade De cantar Aquela musiquinha Até Cessa a rua Cessa a rua Focinha Luzia Prazeres Boa noite Seu Zé Boa noite Minha cunhada Linda Maravilhosa Um beijão Para você E para o meu irmão Obrigado Pela presença Como é que é o nome dela Luzia Obrigado Luzia Pela presença Fique à vontade Para assistir O nosso Nosso vídeo Maria Angélica Está ficando Muito bonito Top Obrigada Obrigado Maria Angélica Olha gente Aqui na nossa cidade A gente pode andar de noite Assim Tranquilo Não é bom Não acontece nada É aqui É uma delícia Pode sair à noite Tranquilo A gente não corre isso E a nossa praça aqui Tem uma luz Plendorosa As ruas são tão limpinhas Gente É tudo arrumadinho A cidade Uma delícia Maria Silva Oi Boa noite Família linda No vocês Beijos Um beijo Maria Silva Um beijo Meu também Felizia prazeres Parabéns pelo seu lindo trabalho Lindo Maravilhoso Obrigada Cunhada O gato está querendo carinho A Ival Eu não sei Está procurando alguém Cida Antunes Boa noite Zé Ival Boa noite Cida Teca Matos Que maravilha Zé Qual o nome Da cidade De vocês Joaquim Tavra A nossa cidade É maravilhosa Limpíssima Um lugar que tem serviço As pessoas vêm aqui Arrumam serviço O carro anda anunciando na rua Procurando funcionário Para as empresas Que é cheio de empresas Aqui Maravilhosa Nessas pandemias Todos os lugares Passaram Perrengues Né Ival Aqui Correio Normalmente Funcionou tudo Aqui Não ficou Nada Não teve crise Aqui não Maravilha Ontem Além de eu estar tossindo Gente Teve a missa Aqui na frente Aqui a igreja católica É bem Bem em frente Aqui o prédio É expuseram Do nosso estúdio Aí a praça A missa Ontem Teve aquela apresentação Com as ensinações Da morte de Cristo Então teve Tudo isso aqui E era Uma zoada É ontem Não dava para ouvir nada Não tinha condições De eu fazer live Teve o teatro Aqui na frente E missa O padre falando No microfone Começou desde cedo Maria Silva Boa noite Dona Val E seu esposo Família linda Damos vocês Abraço Um beijo Minha linda Obrigado Pela presença Joel Silva Boa noite Val e Zé E todos Família da Arte Boa noite Joel Boa noite Família da Arte Liliane Martins Boa noite Val e Zé Impressionada Com a tamanha Beleza Melhora Para vocês Obrigado Obrigada Val Continua gostando Lógico Agora Vamos lá Fez lembrar também A Praça da República Lá em São Paulo É Lourdes Fortuna Boa noite Val e Zé Que bom Que me avisou Val Obrigada Estou precisando Ver estas lindezas De vocês Para distrair um pouco Crise De enxaqueca Oh meu Deus Faz chazinho Quentinho E bebe Minha flor Chazinho de hortel Alivia bastante Eu gosto Eu ia contar uma história Hoje Esqueci Eu ia contar Uma historinha Hoje Para o povo Conta Pois é Esqueci O que Você Tem que anotar Eu esqueci Agora Agora deu Eu falei Nossa Eu falei Para você Não falei Eu falei Eu vou ter que contar Eu vou ter que contar Teca Mas Você se garante Esse é o verdadeiro artista Obrigada Teca Cida Antunes Já dei meu joinha Obrigada Cida Maria Angélica Gente Lembrar de dar os likes É mesmo Maria Angélica Puxa a orelha Do pessoal E logo assim Que a gente começou A fazer as lives Porque Tinha bastante seguidor Nossa Tinha não Tem né Que não Entendia ainda Direito Das Da 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 internet Do Do youtube E aí Ia dar joinha Acabava dando Dislike Custar Aprender É lá A gente vai lá Dislike Marilene Oliveira Boa noite Boa noite Zé Boa noite Val Cheguei atrasada Mas já estou vendo Uma maravilha De trabalho Lindo Zé Arrasando Como sempre Parabéns Obrigado Gente Teca Matos Olha os detalhes Da sombra Olha a saia Lá no fundo Eu fico de olho Nos detalhes Pois é Né amiga Sueli Figueiredo Zé Eu estou amando Sua pintura Obrigada Eu no final Da semana Fiquei procurando Por vocês Abraços Amigos Nós não vamos Nós não vamos sumir Não Não sei se Tem gente Que não ouviu Nós ficamos Meio doentes Deu uma gripe Terrível Nós ficamos Até agora Ainda Não estamos bem A Val Ainda nem está Falando muito Por causa Da Porque está tossindo Então Foi por causa disso Gente Aí aquela febre Aquele jeito ruim Aquele corpo ruim Não tivemos coragem De fazer quase nada Obrigada Maria Angélica É Zé Aplaudi ela Com todo o prazer Do mundo Vou aplaudir A nossa amiga Maria Angélica Um aplauso Obrigada Alice E olha gente Aqui Eu estou fazendo A pintura Meio impressionista E está ficando bonito E a pintura Não é assim Tão difícil Não Eu fiz O risco Eu deixei o risco Aí gente Para vocês verem Aí na descrição Do vídeo Só que eu já Fizei É que eu estou Meio fazendo Meio diretão Assim Meio Para não estar rápido Mas eu vou Aqui o Zé quis fugir Um pouquinho Do tradicional Da paisagem Simples Fazer algo diferente Para inspirar Vocês Olhando uma pintura Assim Surgem ideias Com certeza Eu quero Eu estou fazendo Um vídeo Editado Para vocês E pintura De chuva Também Só que não é chuva Assim De noite Posso até fazer Daí Do curso Porque quando a gente Está ao vivo A gente não Não consegue Fazer Aquela Aquela Explicação Tão detalhada Como a gente Faz e depois Gravar Cortadinho o vídeo Então eu estou Caprichando Nesses vídeos Gravadinhos Para vocês Para vocês Terem as lições E eu Esses vídeos Da live Alguns deles Eu vou editar Obrigada mil Daí vai ficar Duas opções Quem quiser ver A live E quem quiser Ver ele editado Quem quiser Curtir As conversas Da gente E tal Vê As das lives E quem quiser Assim Ver com o intuito De aprender Ele pode pegar O vídeo editado Então eu estou Fazendo assim Eu estou editando Também Estou cortando Às vezes um vídeo Que é da duas lives Ele se transforma Em um só Porque daí A gente vai cortando A gente vai A gente vai Resumindo Então eu tenho Que deixar as duas opções E alguns vídeos Eu fico privado Para quem é membro Do canal Maria Otília Vocês são tão queridos Que fazem muita falta Muita saúde Para vocês Obrigada Meu amor Obrigado Obrigado Pelo carinho Agora nós vamos fazer Aqui as As luzes Nós vamos fazer De onde será Que essa moça Estava vindo De noite Sozinha Nesta praça Fica aqui No critério Da imaginação Ela estava indo Ver A saudade Bateu muito forte De noite Ela pegou A sombrinha E foi ver O amor dela Mesmo com chuva Não perde tempo Não perde tempo Não Estava muito fria Ela pensou Eu vou esquentar Esse frio Em outro lugar Talvez Estava até brigadinho Talvez ela Apurganteou Bastante com ele Aí ela resolveu Ir atrás Viu que ele não Vinha Aí gente A gente vai usando A imaginação Vai inventando História Pois é Ela está bonita De vermelho Agora eu vou fazer Aqui umas Folhas Essa folha Eu estou usando Mara-limão Com sépia Para fazer a parte Mais escura Depois a gente vai Iluminar um pouco Iluminar mais Até um pouquinho De laranja Posso pôr Né Shirley Acho que ficou lá Na caminha Não conseguiu dormir Brigou Falou até o que não devia Para ele Quer saber Eu vou Ele não vem Aí pegou O guarda-chuva E foi E está indo lá Estava conversando No WhatsApp De repente Rolou o clima Não Não sei Daí quem Vinha Saiu Era ele Ou então É a imaginação De cada um Né Ou então Era estar indo Atrás do marido Onde sacrifia Da puta Essas horas Não apareceu Até agora Eu acho Que eu vou Atrás dele Vou pegar no Fraga Vou É isso também Que pode ter acontecido Ah é Esté Eu tenho Coragem Sim Que Bom Tem lugar Que não dá Né Mas Tem cidade Que dá Que dá Para fazer isso Fazer o que Olha o curioso A Esté Está dizendo Assim Ela é corajosa Porque eu não tenho Coragem de andar Sozinha No meio da noite Aqui pode fazer Aqui é tranquilo Mas tem Realmente Tem lugar Que não dá Para fazer isso Não Maria Oi Boa noite Val Zé Arantes Boa noite Minha flor Irene Souza Martins Boa noite Casal Abençoado Boa noite Irene Irene Souza Boa noite Pessoal Dá para criar Um monte De história Eu prefiro As mais românticas Aqui a gente vai Eu já mudei Completamente Do que era O Que eu falei Que era a inspiração Minha Eu tinha olhado Uma imagem Mas eu mudei Já Surgiu mais inspiração É Mudei tudo É porque a gente vai fazendo Daí a gente começa a viajar Na maionese A gente começa a ter as ideias Bonito Amarelo Limão E sépia Amarelo Limão Sépia A gente vai fazer uma cor Obrigada Shirley Agora a gente vai fazendo aqui As folhinhas Lembrando que é uma pintura Um pouco impressionista Não é a pintura Não é a pintura Realista Mas a gente está Valorizando muito A luz e a sombra A gente não está fazendo Na louca não Só as pinceladas Que é um pouquinho mais solta O estilo Um pouquinho mais solto Mas a gente está Com todo o cuidado Para não fazer Fora Do que Do certo Mas está lindo Acho que eu vou começar A pintar assim Faz A Val Olha gente A gente vai fazer propaganda Vamos fazer propaganda Começando pela Val Ela vai fazer aí Uma sessão De vídeo De pintura Que ela fez até no meu canal De pintura Para iniciante É pintura em tela Pintura em tela Para quem está querendo Começar lá Do prézinho Mesmo Então vai A Val Vai fazer Vai abrir lá No canal dela Uma sessão Para iniciante E eu estou achando Que ela vai partir Para esse tipo Um pouquinho mais Impressionismo Não é Val É Sada sabe Ela está falando Com a Sheila Obrigada Joinha Maria Angélica As cores estão Bem harmônicas Está mesmo Luzia Martins Boa noite Sara Dias Está linda É mesmo Um filme Um Sogno Sogno Olha Mas não Enche muito De folha Não Deixa Meio Peladinho Não Não vou encher Tanto Mas só Aqui Também Não posso Deixar Pelado Tudo Mardone Santos Pintura Espetacular Obrigada Mardone Falar nisso Tem que mandar Os quadros dele Já está tudo No esquema Será que o Mardone Estava aí Como eu estava falando Ele estava Colocobaca Ele chegou Agora Então Mardone Ficamos um pouco Fora do Sena Por causa Das Das nossas Gripes Deu uma gripe Forte Tanto Nem Como Naval Ficamos Um bom Tempo Isabel Henrique Val Em O Moarama Tem um bosque Parece Essa tela Ah é Legal Moarama Val Moarama É uma cidade Aqui no Paraná Uma cidade Assim Famosa Até Se eu não estou Enganado Moarama Fica para frente Londrina Adorei Aquelas Pinceladinhas Ali Qual Aquela Lá Deixa eu te mostrar Aqui No monitor Esses Aqui Ah tá Então vamos fazer mais Isso Obrigada Obrigada Mardone Mardone já veio conhecer Nossa cidade Já Mardone já apareceu por aqui Estamos esperando de novo Agora que Acabou a pandemia Aqui já zerou Graças a Deus Saiu o boletim Que zerou Total Não tem ninguém Eu até estava com medo De estar Porque estava com uma Muita dor Falta de ar Um monte de coisa Não é não É virose mesmo Misturado com gripe Aí agora Dá para o pessoal Vim passear Passar um final de semana Pintar com a gente E a gente até mesmo Combinar o encontro De pintores É É agora dá para a gente Fazer tudo aquilo Que a gente pensava Antes né Val Acabou A bendita Vamos planejar Depois a gente Fala lá no No Grupo Família da Arte Agora vai feiar É mesmo Mardone Ele está dizendo Nestas cores e luzes Parece com o terraço Do café de Van Gogh É né Então gente Não vou inventar Muita frescura Aqui não Porque eu quero Que fique lindo E simples Uma Uma Eu quero que fique assim Harmonioso E eu quero que vocês Experimente fazer Então Mardone chegou aqui Não deu tempo Nem de nós levar Ele na Pirambira Na Penhasco Mas Nós vamos levar Ele vai voltar Agora Voltando Para Para Pois venha Mardone Ednalva Vieira Boa noite Zé e Val Cheguei agora Já dei meu joinha Jequié Bahia Oh meu amor Um abraço Para você Joinha Aqui em minha cidade Também zerou Covid Graças a Deus Que bom O Mardone O Mardone Está dizendo Que está com vontade De vir aqui Novamente Vem a hora que quiser Amigo A hora que quiser Pode vir Que será bem vindo E vamos mostrar Mais lugares Vamos mostrar mais coisa Para vocês Não deu Para mostrar tudo Ainda tem o Penhasco Ainda tem a Serra da Figueira Né Val Ainda tem que subir No Morro do Gavião Ângela Regina Que pintura maravilhosa Laura Matos Boa noite Queridos Laura Matos Está ficando linda Obrigada Essa pintura aqui Gente É uma chuva Só que a chuva Eu não vou fazer hoje Porque a gente Vai ter que estar secos Para a gente fazer Ela bem bonita Mas aí Como nós vendemos O quadro Se o dono Do quadro Falar que não quer A chuva A gente não faz É verdade Que agora Que manda agora É ele Acho ele provocando Mardone Mardone nem vem Que a tela Já foi vendida Marli Moreira Que espetáculo Zé Obrigada Laura Matos Tudo que o Zé pinta Fica lindo Obrigada Domingos Moraes Cheguei agora E estou impressionado Com esse trabalho Parabéns Obrigada Domingos Dalva Rodrigues Lindo Zé Boa noite Val Boa noite Dalva Linda atriz O meu falecido marido Nasceu em Muarama Cidade linda Ah Sada Fico aqui olhando Quanta beleza Obrigada Sada Dalva Rodrigues Oi Angela Regina Boa noite Isabel Henrique Val Muarama E é mais de 200 quilômetros De Maringá Ah Eu quero conhecer lá É pra frente De Maringá ainda Indo daqui Do Do Norte Pioneiro Será Eu acho que é sim Porque eu fui Uma vez eu fui no Paraguai E eu passei no Marama E parece que era lá longe Mas é uma cidade assim Não sei se eu estou enganado A gente passava passando a estrada A gente olhava assim Bonita Que era no alto É isso mesmo Ela fica no alto Né Então Será que o Nelson Quer que faça a chuva Daí ele vai falar pra nós É Acho que tem que ter a chuva sim É Eu ia fazer a chuva Mas aqui a chuva Vai ser bom Depois que seca A gente faz ela linda Que agora a gente for passar o pincel Que isso aqui é tinta óleo Né Ela vai Vai Não vai Desmanchar os efeitos Já estão ali Não vai É bom esperar secar Mas a gente já vê Pelos brilhos do chão Aqui que é a chuva Né Que tá chovendo É Tá molhadinho o chão Tá molhado o chão Inclusive Tem que fazer até umas poças Maior Mais aqui Mardone Acho que a X É especialista Em remata Em remate De leilões É muito rápido No gatilho Maria Soares Zamit Zamit Boa noite Cheguei agora E esta tela está Uma maravilha Obrigada Dalva Rodrigues Pintura maravilhosa Parece de verdade Teca Matos Está espetacular Obrigada Teca Anselmo Nil Boa noite Cheguei muito atrasado Mas estou aqui Apreciando esta beleza Muito linda e diferente Parabéns Obrigada Anselmo Boa noite Amigo Seja bem vindo Anselmo Tua câmera Nós vamos mandar Para você A webcam Para você Só que ela está Mola Esta aqui Você vai dar um jeito Você vai Fixar ela Aqui Prepara aí o Durepox Esta aqui Nós vamos mandar Para você Manda o endereço Certinho Presente de aniversário Ele fez aniversário Este dia Ela tem a imagem Linda Anselmo Aldenice Bom fim dos santos Boa noite Val e Zé Boa noite Aldenice Simone Tomas Olha o pincel De pelo De lobisomem Gente Olha só O poder Que tem isso Nossa Eu já expliquei Como é que Caça Lobisomem Como é que Como é que É o esquema De lobisomem Gente Não é assim Então sim Caçar Lobisomem Agora eu vou convidar o pessoal Para ir no canal dos amigos Conhecer o canal da Shirley Belga e Rosas do Brasil Pintura em tela E outras superfícies Umas rosas lindas Diferentes As pinceladas soltas Vão lá conhecer o canal da Shirley Se inscrever Ativar sininho Para quando a Shirley postar alguma coisa lá Vocês Serem avisados Pelo Youtube E temos aqui o Anselmo Que acabou de chegar também Ele Tem um canal aqui no Youtube Ele faz Umas lives Ele faz Ele posta uns vídeos maravilhosos Umas pinturas Bem realistas É pintura em tecido Gente É o Anselmo Está ficando fera Mas é uma pintura linda Bem Bem produzida Bem elaborada Ele mesmo cria os Os desenhos Os projetos Vão lá também Dar uma espiadinha no canal Anselmo Uniu e se inscrever Ativar o sininho Também E deixar joinha Para ele Que ele merece Vocês vão gostar Do trabalho dele também Está ficando fera O Anselmo Pintou uns lírios Com os botões Lindos Um lírio vermelho Maravilhoso Eu acho que esse Ele ainda não colocou No Youtube Já Anselmo É Dalva Rodrigues KKKKK Vá O Durepox É O Durepox Aqui a gente não pode ficar Sem Durepox E Superbonder Quem inventou Durepox Gente Ele vai para o céu Para cima do céu Vai morar no morro Que estiver lá no céu Não sabe o bem Que ele fez Para a humanidade Vou tomar Sara Dias Daqui a pouquinho Antes de dormir Tomar o que? Leite quente Com mel Pois é Hoje Vai o Oval Esqueceu do meu leite Nenêzinho Hoje né Foi Agora só Quando terminar Ah Não valeu A live Vou desmanchar Tudo Essa tela Vou estar Falando para mim Para tosse Zé Pois é Pois é Mas eu lembrei Daí Ao Denise Bonfim dos Santos Parabéns Muito linda Obrigada Obrigada Marilene Oliveira Zé Está tão lindo Que dá Da vó Da vó Da vó Deu De estar Da vontade De estar Aí E Seguir Perfeito É Eita Que falhou Que falhou Marilene Na hora De teclar O Teclado Do celular Não sugeriu Que fosse A palavra Correta Mas dá Para entender Teca Marcos Perto Perto Da lua Que está Iluminado Aquele Galho Não é Uma lua Minha flor É o Postezinha Que a luzinha Do poste É redondinha Fátima Carreiras Boa noite Queridos Professores Que tela Linda Maravilhosa Obrigada É um Postezinha Também Na hora Que o Zé Começou Fazer Achava Que era Lua Que bonito Que está Ficando Vou enfiar Um pouco Para ficar Normal Boniteza Sem limite Agora Falta Fazer Uma coisa Aqui Quero ver Se vocês São capaz De adivinhar Falta Fazer Uma coisa Que é Um erro Gravíssimo Se eu não Fizer Eu até Vou deixar Para mais Daqui a pouco Só para Me ver Se alguém Vai Conseguir Falar É o Risquinho Do meio Da rua Não Esse daqui Já fiz Um pouco É um Erro Que não Pode Faltar É um Erro Grave Se eu Não Fizer Mais um Poste Não Ah Meu Deus A Fátima Carreira Diz Que é A chuva Não A chuva Vai ter Que fazer Também Mas ela Não é Um erro Pode ser Que já Tenha parado De chover Isso que eu Estou falando É uma coisa Que se eu Não fizer É um erro Grave É um erro Que não pode Eu não posso Esquecer Ah A Sada Está dizendo Que é o Reflexo Da luz Do poste Não Não é isso Também Vai ter Que tem Uma luz Maior Aqui Mas O que eu Estou falando É outra Coisa Bom Eu não vou Dizer Que é um Macaco Porque tadinho O macaco Não ia Estar Aí Nesse Frio Eliane Henrique Queridos Mestres Hoje Cheguei Atrasada Tive Que sair Mas Aqui Estou Estou Apaixonada Com Essa Paisagem Obrigada Linda Atriz O canal Do Anselmo Está ficando Maravilhoso Vamos lá Prestigiar Nosso amigo Né amiga Temos também O canal Da Sheila Você não falou Val Já Falou Temos o canal Do Maneco Temos o Wagner O Teiro Temos Punhados de gente Que tem canal Vamos lá Todos os nossos amigos A gente precisa O Mardone Está dizendo Que é um Branquinho Rococó O que é isso? O que é o Branquinho Rococó? Não sei Eu vou fazer já É a sombra Da árvore Aqui Olha gente Para que tanto drama Meu Deus do céu Linda atriz Eu fico encantada Com a beleza Das pinturas Do Zé Obrigada Clenilda Afonso Eu estou vendo Na TV Show Obrigada Escola de pintura Da Fran Presente Valzinho Zé Chegou mais uma pintora Que tem um canal Aqui no Youtube Também E faz live No Facebook Faz sucesso Com o sorriso Dela E faz a mulherada Ainda que esteja triste Ficar feliz Sorrir E traga o pessoal Para o Youtube Para assistir também Os vídeos dela Na escolinha dela Escola de pintura Da Fran Presente aqui Gente Vão lá conhecer O canal da Fran Também Se inscrever Deixar joinha Ativar sininho Para quando ela Posta alguma coisa Estiver ao vivo Vocês serem Acionados Avisados Para sorrir Junto com ela Né minha querida Muito grande Um banquinho Ah é um banquinho É um rococó É um banquinho É um banquinho Também Mas De nada Fran Feiana Agora A boniteza Tem limite Oi Anselmo Vocês também São umas bênçãos Nas nossas vidas Todos vocês Cada um Dê o seu toque Especial Da sua maneira E o cantinho Especial Nos nossos corações Né amor Linda atriz A luz Nas poças D'água A luz Nas poças D'água É o Zé Está botando Ronaldo Pereira Boa noite Sou Ronaldo De Veredinha Eu pergunto Ao pintor O Dom Procurou O Zé Ou o Zé Procurou o Dom O Zé Procurou o Dom Nem um Nem outro O Zé Criou o Dom O Dom Ninguém nasce Com o Dom A gente cria ele A gente inventa A gente treina A gente estuda Analisa E faz o Dom Acontecer Não é só na pintura Não Qualquer coisa O que é isso amor Que entrou no meio O que Assinatura inspira Em dez dias Nossa Que esquisito isso Tu não assinou nada Não Mas isso aí Não foi transmitido Não Pode olhar No celular Não Não apareceu Não Saiu Pareceu Meia pelada Estou brincando Gente Pareceu Um quadradão Do negócio Aqui na frente Não deram café Para o Zé Hoje Hoje Estou Show Pode ver Que nem estou Falando muito Braga Porque não deram café Para mim Não teve leite Quando terminar Nós vamos lá Sentar lá na mesinha Na cozinha Toma café Já é tarde Aí já foi Até faço Uma pipoquinha Para tu Olha gente Não tem poça Da água aqui É só molhado A não ser que o dono No quadro Parece que está tendo um funk Ali Beto Santos Gente Além de nos proporcionar A aula de pintura Gratuitamente Val Zé Sempre ajuda Está ajudando E presenteando Nossos professores Diversos E amigos Da família Da arte Que Deus Os abençoe Amém Prínio Prínio da Afonso Show De mais Amo Na TV Que legal Ela está assistindo Na TV É Eva Silva Está faltando Alguém Com essa moça Na chuva Pois é Aí é uma longa História Eva Já inventamos Aí várias histórias O Zé Não tinha Nenhuma historinha Para contar Aí eu já falei Que essa mulher Ela estava deitada Ela tinha Brigado Com o amorzinho Dela Falou tanta coisa Que não devia E aí esfriou Tudo Nada dele Apareceu Ela pegou O guarda-chuva Botou ali Um casaquinho De frio E foi atrás dele Buscar em algum lugar Eu acho que está bom Neval Está Está lindo Está bom É Aí fica faltando Aqui a chuva Que é bom fazer Depois que secar Lembrando que Esse piso Aqui é um É um molhado Não é uma Uma poça Não é um rio É um molhado Talvez depois Eu até faça Mesmo uma poça De algum lugar Aqui Dá falta a chuva Gente Só que os Pinguinhos da chuva É quando secar Que é melhor Fazer seco Se botar Se botar agora Vai tirar o efeito Da árvore Se eu passar o pincel Aqui Vai Se eu passar o pincel Está lindo demais Sada Sada Maravilhoso Obrigada Dá para cada um Inventar uma história Criar assim Usar a imaginação O que será que ela está indo fazer Dá a impressão também Que acordou bem cedinho Trabalha longe E está indo para o serviço E o quadro Não foi um quadro tão demorado Foi um quadro fácil Até de fazer Rápido Carlos Silva Boa noite Zé Ival E todos que assistem Boa noite Amigo Boa noite Carlos Silva Não é? É Carlos Silva Boa noite Amigo É um quadro impressionista Gente Sem muitos detalhes Só que a gente fica morrendo de vontade De fazer detalhes Mas eu não vou fazer Tem que deixar assim Senão não é mais impressionista Marilei Brito Val Demorei mas cheguei Nós também já estamos saindo Amiga Zé está começando um pouquinho mais cedo Porque está passando a novela Pantanal Pantanal Né gente Cá para nós A novela está uma delícia de assistir E as pessoas estão assistindo Estava faltando isso mesmo na televisão Algo que atraísse um pouco a gente Eu estou gostando sim de assistir Zé Mas não é tanto comigo Gente Eu assisto lá no Globoplay Depois No celular Ou na TV mesmo É que tem muita gente que está assistindo E é bom ter algo gostoso Para a gente assistir na televisão A gente sente falta de uma boa novela E agora tem uma novela boa Para a gente assistir Isabel Henrique Val Para o Zé fazer um cachorrinho com ela Fica lindo Oh Isabel A tela já foi vendida Só se o dono E sugerir mais alguma coisa A chuva mesmo Que eu ia fazer aqui Eu vou esperar o dono do quadro Manifestar Se ele quiser a chuva Porque pode ser que às vezes já choveu Porque para fazer a chuva A gente tem que fazer suave Uma espincelada E aqui muito molhado Vai borrar Então é seco que a gente faz Verdade, Shirley Obrigada, Shirley A Shirley está dizendo Manda esta lindíssima Manda esta pintura Que ficará pertinho de mim Aldete Cândido Moarama É 20 quilômetros De Cruzeiro do Oeste Paraná Maringá Cianorte Maria Vianosa Estava esperando Dar mais Já dei Mais joinha Mas já dei Ronaldo Pereiroval Pinta a tela também Vou pintar, Ronaldo Tem uma que eu pintei aí Uma natureza colhida E É só eu melhorar mais Enxergar o material Que eu já vou começar Uma playlist com Com aula de pintura em tela Tá bom? Eva Silva Está muito real Essa pintura Maravilhosa Obrigada, Eva Aida Sada Boa noite, Val e Zé Que linda pintura Parabéns Obrigada, gente Vocês são os amores Eu estou fazendo aqui Uma suave impressão de chuva Mas é só um pouquinho, gente Eu tenho que fazer Isso aqui depois que seca João Valde Valdevi Um show de arte Obrigada Sueli Figueiredo Val Está faltando um cachorro Se o Nelson falar Que quer o cachorro Coloca É Então, gente Eu não estou fazendo a chuva perfeita ainda Porque eu quero fazer ela Porque é seco Mas eu já quero dar uma pressão De chuva Porque Para justificar o Guarachuva Para justificar o Guarachuva Uma chuva fina Não é uma chuvona O cachorro ficou em cena É, Shirley? Marisa Rodrigues Que perfeição Teca Matos O Lampião E haja imaginação Não é, gente? A gente imagina um monte de coisa O gostoso de pintar a tela assim E aquelas que o Zé faz também Com as historinhas É que a gente acompanha Usando a imaginação A gente também Ajuda a criar Ai, que lindo, Zé Que você ensinou aí Uma chuvinha com vento A gente ajuda a pintar com os olhos A gente cria também Ah, entendi, Shirley Então, gente Talvez isso aqui tenha sido Um dos quadros mais bonitos aí, né, Val? Que eu fiz aí Um dos mais bonitos Lembrando, gente Que esse pincel aqui Eu comprei no R$ 1,99 E paguei R$ 1,99 mesmo Né, Val? É, eu não sei por que o R$ 1,99 Não, eu paguei baratinho mesmo Eu comprei lá E ele já é assim mesmo É Escalafetado O Zé não vai colocar mais nadinha, gente O quadro já foi vendido Só se o dono falar Para botar mais alguma coisa Mas eu acho assim que Já está bonito assim Ficou bem bonito mesmo Lindo Chovendo Chovendo Josimar Lopes Oba perfeita Parabéns Sou de Contagem Minas Gerais E adoro seus trabalhos Obrigado Obrigado Gesimar Eu disse Josimar Obrigado Gesimar Seja bem-vindo Obrigada Maria Vian Quarta-feira tem mais, gente Quarta-feira Se Deus quiser Se a gente tiver bem Não tiver nenhum Lucubaca Para atrapalhar A gente vai Boa noite para você também Maria Vian Luiz Antônio Mais uma obra linda Parabéns É Obrigado Obrigado, gente Chega Senão daqui a pouco Estraga, né Vão? É Daqui a pouco estraga Depois você pinta um desse Para mim Com um homem e uma mulher Tá bom Né, gente? Aí vocês vão assistir Mais uma lindeza Pessoal Lembrando novamente Que eu estou editando Um vídeo aqui para vocês Eu estou editando um vídeo E o vídeo é de chuva também Só que é de dia É o vídeo que vai fazer Que faz parte Do conteúdo De curso online Que é para Que eu estou fazendo As paisagens De todas as As situações, né? E E agora Estou fazendo Uma situação de chuva Só que é de dia Não é uma situação De chuva de noite E também Eu vou fazer Um 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 Detalhadamente, né? Eu deixo os dois Um editado Com as explicações Daí a gente tira Todas essas comentários Essa conversa aqui Coloca outro, né? E deixa também O O que foi feito ao vivo Porque tem gente que gosta De assistir o que foi feito ao vivo, né? O Amilson Está dizendo aqui Que dó de vocês é Não teve cafezinho Com leitinho de neném? É Eu vou dormir bicudo A Xiri está dizendo A luz da lua Da luz Batendo nos galhos Da árvore Ficou show Pois é, gente Ficou lindo, né? Pintando com a roupa Boa noite a todos Uma verdadeira obra de arte Obrigada Leda Rodrigues Essa chuva ficou Tudo de bom Obrigada Maria Angélica Está aplaudindo Simone Thomas Também está aplaudindo Eu vou aplaudir O povo Irene Souza Martins Está muito lindo Obrigada Clenilda Clenilda Afonso Boa noite para vocês Aplaudir todo mundo Pela presença de vocês E vocês comem esse aplauso Obrigada, gente Pelo carinho Pelo apoio Pelos joinhas Ativa aí o sininho Que é para quando o Zé Estiver aqui ao vivo Ou postar alguma coisa Vocês receberem notificações É Quarta-feira eu estarei de volta Se tudo der certo, né? A gente vai vir Fazer aqui Uma outra pintura Aí sexta-feira Se eu for pintar mesmo Se o Milton Não for fazer Eu faço uma live Talvez até a tarde É E aviso vocês Lá nos grupos Mas não se esqueça De ativar o sininho Também lá no meu canal Vão lá se inscrever Que não está inscrito Para me assistir também Estou preparando Coisas lindas aqui Para surpreender vocês Edinalva Vieira Lindo, Zé Deus abençoe vocês Amém Amém Até a próxima, gente Obrigado pela presença Beijo, meu povo Obrigado pela presença Obrigado pela presença